Música Muito bom dia! Começamos mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é terça-feira, 20 de outubro de 2020 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Música Uma análise de Santos e Defensa e Justiça, o jogo de hoje pela Libertadores. Pelo Brasileiro Sub-20, o Santos é derrotado para o Corinthians. E no Sub-23, empate diante do Paraná. Música Pois é, dois resultados, diria eu, negativos, né? Nas categorias de base. Preciso informar para vocês, começamos o programa com atraso mais uma vez, porque eu já falei aqui, mas não custa dizer, você que nos acompanha e fica ligado às 10 da manhã, aqui na emissora, na TV Cultura, a gente está fazendo entrevistas com os prefeituráveis da região e o programa anterior, que é o Café da Manhã, esticou um pouquinho, por isso a gente está começando um pouquinho depois. Caio Couto, bom dia! Tudo bem? Começar um pouquinho atrasado? Bom dia, Murilo. Bom dia. Atrasado, é verdade, mas estamos aqui a postos para poder bater um papo legal com o torcedor santista que sempre nos acompanha. Exatamente. Já vamos logo começar falando de Libertadores. Hoje é dia de Libertadores e o Santos joga contra o Defensa e Justiça. Vamos conferir a situação do grupo. Obrigado. Obrigado.